Bom dia! Hoje são 12 de outubro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FENIG. FENIG, Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação CESP, aqui em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim, nas frases abaixo, o verbo pode ser usado tanto no singular como no plural. Para as gramáticas tradicionais, só não é correto o uso do verbo no singular e no plural, em... Então, veja aí. O que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa, a única alternativa, que traga uma oração em que o verbo não pode, o verbo não pode ficar ao mesmo tempo no singular e no plural, entendeu? Então, nessa alternativa que você vai procurar, nessa alternativa, o verbo só pode ficar no singular, não pode ir para o plural. Nas outras alternativas, quatro, você pode colocar o verbo no singular como também no plural. Mas, nessa alternativa que a questão quer, você vai encontrar apenas a alternativa que traga uma oração em que o verbo ali não pode ir para o plural, deve ficar sempre no singular. É essa a alternativa que a questão quer, certinho? Procure aí, um minuto, depois eu volto. 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 Amém. Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única alternativa em que o verbo somente pode ficar no singular, somente no singular. O verbo não pode ir para o plural. É essa a alternativa que a questão quer. Nas outras alternativas, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Então vamos procurar a única alternativa em que o verbo deve ficar obrigatoriamente no singular. Alternativa A traz assim, mais de um modista, veja aí, mais de um modista e aí entre parênteses o verbo inventar. Novos modelos. Então vamos aí pegar o verbo inventar e conjugá-lo aí. Como é que fica? Fica no singular ou no plural? Ou nos dois? Então vamos lá. Mais de um modista... Vamos colocar o verbo aqui no passado. Mais de um modista inventou novos modelos. Mais de um modista inventou novos modelos. Eu posso colocar no plural? Mais de um modista inventaram novos modelos? Eu posso fazer isso? Não. Não posso. Veja a expressão mais de um. Essa expressão mais de um, sempre, sempre, verbo no singular. A expressão mais de um, sempre no singular. Não pode o verbo ir para o plural. Agora a partir de mais de dois, e aí por conseguinte, mais de três, mais de quatro. Então a partir de mais de dois, sempre plural, e nunca singular. Mais de dois. Agora, mais de um, essa expressão mais de um, não aceita o verbo no plural, sempre no singular. Então correto aí, mais de um modista inventou novos modelos. Já encontramos de imediato a alternativa que a questão quer. A alternativa em que o verbo fique sempre no singular. Não pode ir para o plural. Aí está. Aí está. A alternativa A. A alternativa B traz assim um grande número de modistas se, e aí o verbo adaptar, a crise. Aí eu posso colocar o verbo no singular, como também no plural. Eu posso dizer assim, um grande número de modistas se adaptou à crise. Se adaptou aí, no singular, concordando com grande número, um grande número, concordando com o número que está aqui. Um grande número de modistas. Concordando com a palavra número, um número. Então eu posso colocar esse verbo no singular. Um grande número de modistas se adaptou à crise. Se adaptou, singular, concordando com um grande número, singular. Ou posso colocar também no plural, concordando com a palavra modistas, que está aí no plural. Entendeu? Então eu posso dizer assim também, um grande número de modistas se adaptaram à crise. Se adaptaram no plural, concordando com modistas. Viu aí? A alternativa C, a maioria dos compradores, o verbo aqui, gostar, dos resultados. Aqui também eu posso colocar o verbo no singular ou no plural. Veja a expressão partitiva. A maioria de... Então, a maioria dos compradores gostou dos resultados. Gostou no singular, concordando com maioria no singular. Ou posso colocar o verbo no plural, concordando com compradores. Digo assim, a maioria dos compradores gostaram dos resultados. Está bem correto. Gostaram no plural, concordando com compradores. Alternativa D de casa. Mais uma expressão partitiva, que significa parte de um todo. Pequena parte dos estilistas, e aí o verbo seguir, a nova tendência. Aqui o verbo pode ficar no singular, como também no plural. Pequena parte dos estilistas seguiu a nova tendência. Seguiu no singular, concordando com parte no singular. Ou posso colocar o verbo no plural, concordando com estilistas. Plural. Então, eu digo, pequena parte dos estilistas seguiram a nova tendência. Seguiram no plural, concordando com estilistas. Na alternativa E, mais uma expressão partitiva, um nome e um nome coletivo, grupo. Um grupo de, uma expressão partitiva, de um todo. Um grupo de profissionais, e aí o verbo conseguir, bons resultados. Esse verbo também eu posso colocar aí no singular ou no plural. Um grupo de profissionais conseguiu bons resultados. Conseguiu no singular, concordando com a palavra grupo, no singular. E posso colocar no plural, um grupo de profissionais conseguiram bons resultados. Conseguiram no plural, concordando com profissionais no plural. Então, você vê facilmente aí, que as alternativas B, C, D e E, trazem aí partículas partitivas, que significam partes. Pequenas partes de um todo. Você vê aí, um grande número, expressão partitiva. A maioria dos, expressão partitiva. Pequena parte dos, expressão partitiva. Um grupo de expressão partitiva. Um coletivo aí, significando partes de um todo. Então, diante dessas expressões, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural, concordando com a palavra que vem no plural depois dessas expressões. Um grande número, modistas, no plural. A maioria dos compradores, compradores, no plural. Pequena parte dos estilistas, estilistas, no plural. Um grupo de profissionais, profissionais, no plural. Então, o verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com os nomes determinantes que vêm no plural. Então, resumindo, a única alternativa correta aí, que a questão quer, é a alternativa A. Porque, na alternativa A, o verbo fica sempre no singular. Não pode ir para o plural. Já nas outras alternativas, o verbo fica no singular ou no plural. Depende do gosto do freguês. Mais um vídeo e muito obrigado. Obrigado.